Gente, a Polícia Civil iniciou hoje uma operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em três estados brasileiros. O objetivo é combater o golpe da carta contemplada, onde indivíduos oferecem financiamentos, mas que na verdade são consórcios. Mas o Renato Viola está ao vivo lá na Delegacia do Consumidor e chega agora trazendo mais informações. Renato, é com você. Oi, Jornevá. Boa tarde para você e para todos. Até agora a polícia já identificou pelo menos 10 vítimas aqui em Goiânia e o prejuízo para cada uma varia entre 10 e 15 mil reais. Eu estou aqui com a delegada Débora Mello, que é da Delegacia do Consumidor e explica para a gente como é que esse pessoal estava aplicando esses golpes aqui na nossa cidade. Boa tarde. Por meio das redes sociais, os vendedores postam imagens de imóveis específicos e atraem o consumidor até uma sala comercial. Nesse caso, a sala comercial funcionava em um prédio, numa região nobre de Goiânia, no setor oeste, e a empresa ostentava o nome Larconex. Lá, o consumidor é induzido a erro em que sentido? Ele assina um contrato de consórcio que tem toda uma gama de regras relacionadas a prazo para contemplação, mas o vendedor diz para ele que ele vai obter aquela carta de crédito em poucos dias, em uma semana, em duas semanas, e para isso ele precisa pagar uma entrada. Só que não é assim que o contrato de consórcio funciona. Então, a pessoa assina um contrato de consórcio sem saber exatamente como é os prazos para a contemplação e acaba ficando no prejuízo. Nesse caso, cerca de 10 vítimas procuraram a delegacia do consumidor, todas elas são pessoas vulneráveis, diaristas, motoristas, eletricistas, pessoas que não entendem aquelas cláusulas de direito que existem no contrato e que acreditam na boa fé dos vendedores que estão ali falando para ela que se ela pagar os 10, 15, 20 mil reais, ela vai obter a carta de crédito para comprar o seu imóvel. E nessa situação, depois que elas efetuam o pagamento desse valor, os vendedores param, encerram o contrato e, nesse caso, eles até saíram de Goiânia, fecharam a sala e foram embora. Mas as investigações já estavam em curso, as prisões foram deferidas pelo judiciário, porque nós comprovamos que essas pessoas, os donos das empresas, já praticavam esse tipo de golpe, pelo menos desde o ano de 2019, lá no Mato Grosso, ou seja, praticavam os golpes no Mato Grosso, saíram de lá, vieram para Goiás, continuaram aplicando os golpes aqui, mas aqui, felizmente, nós identificamos e cumprimos essas prisões na data de hoje. Delegada, vocês fizeram prisões, quem são essas pessoas? Nome e imagem foram autorizados em razão do interesse público, foram presas as pessoas do Lucas, Ayla e Eloísa, que atuavam por meio da empresa Larconex e outros CNPJs. Se você compareceu até essa sala comercial no Setor Oeste, em Goiânia, assinou algum contrato com essa empresa, conhece alguma dessas pessoas que foram presas hoje, procure a Delegacia do Consumidor para registrar sua ocorrência, traga toda a documentação para a gente poder concluir as investigações da melhor forma possível. Delegada, e esse tipo de negociação, ele é permitido ou realmente configura crime contra o consumidor? O que não é permitido é haver uma discrepância entre o que está no contrato, porque todo contrato de consórcio deve seguir regras estabelecidas pelo Banco Central. Mas o vendedor, ele fala coisas diferentes do que está no contrato. Muitas vezes ele diz assim, ah, é consórcio, mas é só uma formalidade, logo você vai ter o dinheiro da carta de crédito. Então, assim, você tem que realmente, consumidor, ler o que você está assinando e desconfiar. Se o vendedor falar uma coisa e aquele papel disser outra, a chance de ser golpe é muito grande. Não é que consórcio seja algo ilícito, é lícito, mas existem várias instituições que não utilizam da maneira adequada e acabam prejudicando os consumidores. Delegada, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordão, eu volto com você. Obrigado.